Olá, aqui é o Fabrício Venanzi. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao décimo vídeo aqui relacionado ao livro O Poder do Subconsciente, onde eu vou fazer para você a leitura do capítulo 10 do livro. O capítulo 10 tem o título Seu Direito de Ser Rico. Então, no capítulo 9, você viu realmente algumas práticas e técnicas simples relacionadas à riqueza financeira, material. E aqui no capítulo 10, eu achei ele interessante com relação à quebra de alguns conceitos que normalmente a gente tem, de que o dinheiro é ruim, que só as pessoas más prosperam, que é uma coisa do diabo, alguma coisa assim. A gente normalmente tem alguns paradigmas relacionados ao dinheiro e esse capítulo 10 ajuda bem a gente a quebrar esse tipo de paradigma que definitivamente pode impedir a gente a conseguir o que a gente quer nesse sentido. Então, é um capítulo também bem interessante. Eu espero que você aproveite. E, como você sabe, você pode fazer o download gratuito aqui dos áudios. Basta você clicar no link que está aqui abaixo, ou aqui no vídeo, ou na descrição. E também, se você ainda não se inscreveu, eu te peço que se inscreva no canal para você estar ajudando tanto o canal a crescer, como também que esse tipo de conteúdo chegue e possa transformar cada vez mais a vida de mais e mais pessoas. Esse é o meu único objetivo aqui com o canal. Beleza? Vamos aqui, então, para a leitura do capítulo 10. O Poder do Subconsciente Joseph Murphy, capítulo 10 Seu Direito de Ser Rico Você tem o direito de ser rico. Você está aqui na Terra para levar uma vida de abundância e felicidade, radiante e livre. Portanto, você deve ter todo o dinheiro de que necessita para levar uma vida plena, feliz e próspera. Você está aqui para crescer, expandir-se e desenvolver-se espiritual, mental e materialmente. Você possui o direito de desenvolver-se plenamente e expressar-se em todos esses sentidos. Você deve cercar-se de beleza e luz. Por que se satisfazer com apenas o suficiente para viver, quando pode desfrutar as riquezas do subconsciente? Neste capítulo, você aprenderá como fazer amigos com dinheiro e ter sempre um superávit. Seu desejo de ser rico é o desejo de uma vida mais plena, mais feliz e mais maravilhosa. Uma necessidade cósmica. Não é apenas bom, é muito bom. O dinheiro é um símbolo de troca. Significa para você não apenas libertação das necessidades, mas também beleza, luxo, abundância e refinamento. O dinheiro é apenas um símbolo da saúde econômica da nação. Quando o seu sangue circula livremente em seu corpo, você está gozando de saúde. Quando o dinheiro circula livremente em sua vida, você está economicamente bem. Quando as pessoas começam a entesourar dinheiro, a guardá-lo em cofres cheias de medo, há uma doença econômica. O dinheiro tomou inúmeras formas como meio de troca através dos séculos, tais como sal, contas e quinquilharias de diversas espécies. Nos tempos primitivos, a riqueza de um homem era determinada pelo número de carneiros e bois que possuía. Hoje, usamos papel moeda e outros instrumentos negociáveis, inclusive porque é muito mais cômodo assinar um cheque do que carregar alguns carneiros consigo para pagar uma conta. Subtítulo Como trilhar a estrada real para a riqueza O conhecimento dos poderes da sua mente subconsciente é meio para alcançar a estrada real para todas as espécies de riquezas, espirituais, mentais ou financeiras. O estudioso das leis da mente acredita e sabe com toda certeza que, não obstante a situação econômica, flutuação do mercado de ações, depressão, greves, guerra ou outras condições e circunstâncias, continuará a receber uma ampla provisão de recursos, qualquer que seja a forma que o dinheiro tome. E a razão para isso é simples. Conseguiu transmitir à sua mente subconsciente a ideia de riqueza e para sempre terá aquilo de que necessita. Convenceu-se em sua mente de que o dinheiro flui permanentemente e livremente em sua vida e de que sempre haverá um espetacular saldo. Mesmo que haja um colapso financeiro do governo amanhã e todos os valores atuais percam o valor, como aconteceu com o Marco Alemão depois da Primeira Guerra Mundial, ele continuará a atrair riqueza, independentemente da forma que a nova moeda a assuma. Subtítulo Por que você não possui mais dinheiro? À medida que lê este capítulo, você provavelmente está dizendo Mereço um salário maior do que recebo. Creio que a maioria das pessoas é inadequadamente remunerada. Uma das causas de muitas pessoas não terem mais dinheiro é estarem constantemente a condená-lo, em silêncio ou abertamente. Referem-se ao dinheiro como o vil metal, ou dizem que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Outra razão para não prosperarem é o fato de possuírem um furtivo sentimento subconsciente de que há alguma virtude na pobreza. Esse padrão subconsciente pode ser resultado de educação na primeira infância, de superstição ou de uma falsa interpretação das escrituras. Subtítulo O dinheiro e a vida equilibrada Certa vez um homem me disse Estou quebrado, não tenho mais dinheiro, que é a causa de todos os males. Essas declarações indicam uma mente neurótica e confusa. O amor ao dinheiro, com a exclusão de tudo ou mais, fará com que você se transforme numa pessoa desequilibrada e desajustada. Você está aqui para usar seu poder e autoridade com sabedoria. Alguns homens anseiam por poder, outros por dinheiro. Se você amarra seu coração ao dinheiro exclusivamente e diz que o dinheiro é tudo o que desejo na vida e vou concentrar toda a minha atenção e esforços para amalear uma fortuna, nada mais importando, pode perfeitamente ganhar dinheiro e conquistar uma fortuna, mas ter se há esquecido de que veio ao mundo para levar uma vida equilibrada. Você deve também satisfazer a fome de paz de espírito, harmonia, amor, alegria e saúde perfeita. Tornando o dinheiro o seu único objetivo, você fez uma escolha errada. Pensava que era tudo o que desejava, mas descobriu, depois de todos os seus esforços, que não necessitava apenas de dinheiro. Desejava também encontrar uma expressão real para os seus talentos ocultos, seu verdadeiro lugar na vida, a beleza e alegria de contribuir para o bem-estar e o sucesso dos outros. Conhecendo as leis de seu subconsciente, você pode ganhar um milhão de dólares e mesmo muito mais se quiser, e ainda ter paz de espírito, harmonia, saúde perfeita e a expressão real dos seus anseios. Subtítulo Pobreza, uma doença mental Não há nenhuma virtude na pobreza. É uma doença como qualquer outra doença mental. Se você não estiver fisicamente bem, pensará certamente que há algo de errado com você. Irá procurar ajuda e tomará uma providência a respeito imediatamente. Da mesma forma, se você não tiver dinheiro circulando constantemente em sua vida, há algo de radicalmente errado em você. A corrente do princípio da vida que atua em você dirige-se para o desenvolvimento, a expansão e uma vida mais abundante e farta. Você não está aqui para viver numa choça, vestido de farrapos e faminto. Você deve aprender a ser bem-sucedido na vida. Subtítulo Por que você nunca deve criticar o dinheiro Tire de sua mente todas as crenças fantásticas e supersticiosas sobre o dinheiro. Nunca encare o dinheiro como uma coisa diabólica ou suja. Se o fizer, fará com que o dinheiro crie asas e voe para longe de você. Lembre-se de que você perde tudo aquilo que condena. Você não pode atrair aquilo que critica. Subtítulo A atitude certa em relação ao dinheiro Há uma técnica simples que você pode usar para multiplicar o dinheiro em sua existência. Diga as seguintes frases várias vezes por dia Gosto de dinheiro Adoro o mesmo Uso-o com sabedoria, de forma construtiva e judiciosa O dinheiro está permanentemente circulando em minha vida Eu gasto com alegria e ele volta a mim multiplicado, de forma admirável Isso é bom, é ótimo mesmo O dinheiro me vem em avalanches de abundância Eu o uso apenas para o que é bom E estou grato pelo meu bem e pelas riquezas da minha mente Subtítulo Como o pensador científico encara o dinheiro Suponha, por exemplo, que você descobriu ouro, prata, chumbo, cobre ou ferro no chão Você diria que essas coisas são diabólicas? Maléficas Todo o mal provém da compreensão obscura do homem, da sua ignorância, da sua falsa interpretação da vida, do mau uso que faz de sua mente subconsciente Urânio, chumbo ou algum outro metal poderia ser utilizado como meio de troca Nós usamos papel moeda, cheques, níquel e prata Que não são, é certo, coisas diabólicas Os físicos e químicos sabem hoje que a única diferença entre um metal e outro é o número e coeficiente de movimento dos elétrons a girar em torno de um núcleo central Podem mesmo transformar um metal em outro, através do bombardeio de átomos no poderoso ciclótron O ouro, sob determinadas condições, transforma-se em mercúrio Creio que nossos modernos cientistas serão capazes, em futuro próximo, de fabricar ouro, prata e outros metais sinteticamente em seus laboratórios químicos O custo hoje pode ser proibitivo, mas é uma coisa execuível Não posso conceber como uma pessoa inteligente possa ver algo diabólico em elétrons, nêutrons, prótons e isótopos O pedaço de papel em seu bolso é composto de átomos e moléculas com seus elétrons e prótons arrumados de maneira diferente Sua quantidade e coeficiente de movimento são diferentes, e essa é a única diferença entre o papel e a prata que estão em seu bolso Subtítulo Como atrair o dinheiro de que necessita Há muitos anos conheci na Austrália um jovem que desejava ser médico, mas não possuía dinheiro para pagar seus estudos Expliquei-lhe como uma semente depositada no solo atrai tudo aquilo de que necessita para o seu crescimento E que tudo o que tinha a fazer era aprender essa lição e depositar a ideia necessária em sua mente subconsciente Para ganhar algum dinheiro, o brilhante jovem costumava limpar consultórios médicos, lavar janelas e fazer outros serviços semelhantes Contou-me que todas as noites, quando ia dormir, via em sua mente um diploma de médico pendurado na parede Com seu nome escrito em grandes letras em negrito Ele costumava limpar e polir os diplomas emoldurados nos consultórios médicos em que trabalhava Não lhe foi difícil, portanto, gravar a imagem de um diploma em sua mente e desenvolvê-lo em sua imaginação Os resultados definidos surgiram cerca de 4 meses depois A sequência dessa história é bastante interessante Um dos médicos simpatizou bastante com o jovem e, depois de treiná-lo na técnica de esterilizar instrumentos Dar injeções hipodérmicas e prestar outros serviços de ajuda de emergência E empregou-o como assistente técnico em seu consultório Enviou-o mais tarde para uma escola de medicina, financiando seus estudos Hoje, esse jovem é um eminente médico em Montreal, no Canadá Descobriu a lei da atração utilizando sua mente subconsciente da maneira certa Em seu caso, funcionou uma lei circular que diz Tendo visto o objetivo, encontra-se os meios de realizá-lo O objetivo, em seu caso, era tornar-se médico O jovem foi capaz de imaginar, visualizar e sentir a realidade de ser médico Viveu com essa ideia, manteve-a, estimulou-a e amou-a Até que, através de sua imaginação, penetrasse nas camadas mais profundas da sua mente subconsciente E se tornasse uma convicção, atraindo por esse meio tudo o que fosse necessário para a realização do seu sonho Subtítulo Por que algumas pessoas não conseguem aumento de salário? Se você trabalha em uma grande organização e silenciosamente pensa e ressente-se com o fato de estar ganhando pouco De não ser considerado como devia, achando que merece ganhar mais e receber mais reconhecimento pelo seu trabalho Está subconscientemente cortando os laços que o unem ao seu emprego Você está pondo em movimento uma lei que terminará fazendo com que o superintendente ou gerente lhe diga Temos que deixá-lo ir embora Na verdade, foi você que se despediu O gerente foi apenas um instrumento através do qual se confirmou o seu próprio estado mental negativo Este é um exemplo da lei da ação e reação A ação foi seu pensamento e a reação a resposta da sua mente subconsciente Subtítulo Obstáculos e impedimentos no caminho da riqueza Estou certo de que você já ouviu pessoas dizendo Aquele camarada é um escroque Ele não vale nada Está ganhando dinheiro de forma desonesta É um impostor Conheci quando ele não tinha onde cair morto É um vigarista Um ladrão Se você analisar a pessoa que fala desse modo Descobrirá que, em geral, está passando necessidade ou sofrendo de algum mal físico ou financeiro Provavelmente seus colegas de escola galgaram posições de sucesso e o ultrapassaram Agora ele é amargo e inveja o sucesso dos companheiros Em muitos casos, esta é a causa da ruína Pensar negativamente dos companheiros de colégio e condenar a riqueza que conquistaram Faz com que desapareçam e se afastem a riqueza e a prosperidade porque ele reza Na verdade, quem assim age está condenando aquilo porque reza Está rezando de duas maneiras Por um lado diz A riqueza está agora fluindo em minha direção E de outro, em silêncio ou em voz alta diz Fico ressentido com a riqueza daquele camarada Faça sempre com que a riqueza dos outros seja um motivo de alegria para você Subtítulo Proteja seus investimentos Se você está à procura de bom senso para fazer seus investimentos Ou está preocupado com suas ações e outros títulos Afirme tranquilamente A infinita inteligência orienta e vigia todas as minhas transações financeiras E por isso hei de prosperar Assim, faça com frequência e verá que seus investimentos serão melhores E além disso, você estará protegido contra perdas Recebendo sempre a indicação para vender seus títulos na hora certa Antes que lhe advenha qualquer prejuízo Subtítulo Você não pode conseguir coisa alguma em troca de nada Nas grandes lojas, a gerência costuma empregar detetives Para evitar que as pessoas roubem Todos os dias esses detetives apanham algumas pessoas Que estão tentando levar alguma coisa sem pagar nada Tais pessoas vivem na atmosfera mental de penúria e limitações E estão roubando de si próprias A paz, a harmonia, a fé, a honestidade, integridade, boa vontade e confiança Além disso, estão atraindo para si diversos prejuízos Como a perda de caráter, de prestígio, de condição social e de paz de espírito Falta-lhes fé na fonte da riqueza e compreensão de como suas mentes funcionam Se mentalmente convocassem as forças do seu subconsciente E pedissem orientação para serem guiados ao lugar que lhes pertence Encontrariam inevitavelmente um bom trabalho e tudo o que necessitam E então, com honestidade, integridade e perseverança Conquistariam boa reputação para si e para a sociedade em geral Subtítulo, o seu suprimento permanente de dinheiro Reconhecer os poderes da sua mente subconsciente E a força criadora do seu pensamento ou imagens mentais É o caminho para a opulência, liberdade e constantes ganhos de dinheiro Aceite uma vida abundante em sua própria mente A aceitação mental e a esperança de riqueza Possuem uma matemática e uma mecânica própria para se expressarem Na medida em que você adotar uma atitude mental de opulência Todas as coisas necessárias para uma vida farta lhe surgirão Faça uma afirmação diária, escrevendo-a mesmo em seu coração Possuo as riquezas infinitas da minha mente subconsciente É meu direito ser rico, feliz e bem sucedido na vida O dinheiro flui em minha direção livremente, copiosamente, interminavelmente Estou para sempre consciente do meu verdadeiro valor Dou vazão livremente aos meus talentos e financeiramente sou recompensado maravilhosamente É maravilhoso Agora, alguns pontos principais a serem lembrados sobre esse capítulo Seja corajoso bastante para reivindicar seu direito de ser rico E não queira apenas o dinheiro suficiente para viver Queira todo o dinheiro de que necessita para fazer todas as coisas que deseja E no momento em que as deseja Entre em contato com as riquezas da sua mente subconsciente Ponto 3 Quando o dinheiro circula livremente em sua vida Você está gozando da saúde econômica Encare o dinheiro como a maré e sempre o terá em grande quantidade O fluxo e refluxo da maré são movimentos constantes Quando a maré estiver baixa Tenha a certeza absoluta de que voltará a subir Conhecendo as leis da sua mente subconsciente Você estará sempre suprido de dinheiro Qualquer que seja a sua forma Ponto 5 Uma razão para que muitas pessoas consigam apenas equilibrar seus orçamentos Sem nunca terem dinheiro de sobra É condenarem o dinheiro Tudo que você condena Cria asas e afasta-se de você Ponto 6 Não faça do dinheiro um Deus Ele é apenas um símbolo Lembre-se de que as verdadeiras riquezas estão em sua mente Você veio ao mundo para levar uma vida equilibrada E isso compreende ganhar todo o dinheiro de que necessita Ponto 7 Não faça do dinheiro seu único objetivo na vida Queira a riqueza, felicidade, paz de espírito, amor e a expressão dos seus talentos Irradiando amor e boa vontade para todos os que o cercam Sua mente subconsciente pagar-lhe-á juros integrais em todos esses setores Ponto 8 Não há virtude na pobreza A pobreza é uma doença na mente E você deve curar-se desse conflito ou doença mental de uma vez para sempre Ponto 9 Você não veio ao mundo para viver numa choça Coberto de farrapos e faminto Você veio ao mundo para levar uma vida de abundância Ponto 10 Nunca use os termos Viu metal ou detesto dinheiro Você sempre perde aquilo que critica O dinheiro em si não é bom nem mal A maneira como é encarado é que pode fazê-lo uma coisa ou outra Repita insistentemente Gosto de dinheiro Uso-o de forma sensata, construtiva e judiciosa Gasto-o com alegria e ele volta para mim multiplicado várias vezes Ponto 11 O dinheiro não é mais maléfico do que o cobre, o chumbo, o estanho ou o ferro que você pode encontrar no solo Todo o mal resulta da ignorância e da mal utilização dos poderes da mente E ponto 12 Imaginar a realização do seu objetivo faz com que o subconsciente reaja e execute o seu quadro mental Deixe de tentar obter as coisas sem nada pagar Não existem coisas como o almoço grátis Para receber é preciso dar Você deve dispensar atenção mental aos seus objetivos, ideais e empreendimentos Para que sua mente subconsciente reaja de acordo A chave da riqueza é a aplicação das leis do subconsciente Impregnando-o com a ideia de riqueza Fim do capítulo 10 A chave da riqueza é a aplicação das leis do subconsciente A chave da riqueza é a aplicação das leis do subconsciente A chave da riqueza é a aplicação das leis do subconsciente